o seu óculos o jogo em português é que isso aqui eu achei da hora da mulher magra idosa e rosto eu acho que você sempre quer fazer uma arma agora você tem uma arma agora você tem uma arma você tem uma arma que você tem uma arma que você tem um dia em português Zan進來了 um monte de ferro, e um monte de ferro. Passem esse barco, e os pôrm todos os pôrm. Hum, olha como é que é isso. E tem outro padrão. Me encontre quando tiver acabado, tem outra tarefa para você. A missão recebida O L para ver detalhes da missão A missão recebe o L para ver detalhes da missão A missão recebe o L para ver detalhes da missão O L para ver detalhes da missão Eu tenho a noite. Entrar no abasão. Eu tenho a noite. Entrar no abasão. 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 Entrar no ab35miner. Entrar no abasão. E as aceleradas. Abre no abasão. Caraca, bicho é um desligante né? Sai de perto do indicador da explosão aqui, que possível E aí 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 Tchau, tchau.